Bom dia pessoal, nós estamos na Delegacia de Polícia de Cândido Mota para tratar com vocês de um caso de fraude de estelionato que tem ocorrido na região e também no município, para evitar que novos crimes aconteçam. O agente policial Schneider vai comentar um pouco como é que funciona a dinâmica dessas situações. Bom pessoal, basicamente é o seguinte, a vítima recebe um telefonema de alguém se passando por um funcionário da instituição bancária. E esse funcionário relata que em alguma cidade houve uma tentativa de fraude no cartão dessa pessoa. E informa ainda que para evitar que isso aconteça, um funcionário irá retirar o cartão na casa dessa pessoa. E antes disso, essa vítima tem que passar dados bancários, como o nome da conta, tem que passar também a senha e o código verificador do cartão. Quando o motoboy retira esse cartão na casa da vítima, ele já tem todos os dados, está apto a fazer compras pela internet, bem como fazer saque nos caixas de eletrônio. O que acontece? A orientação que a Polícia Civil passa para vocês é a seguinte, que geralmente os bancos não pedem senha, eles não fazem ligação para as pessoas, e muito menos um funcionário do banco vai até a casa de alguém para buscar cartão. Então se acontecer esse tipo de caso, o ideal é que vocês compareçam a uma agência bancária. Se for uma ligação recebida fora do expediente bancário, melhor é ir no outro dia. Então desligue a ligação, desligue o telefone e compareça na agência bancária e também depois na Polícia Civil para narrar os fatos.